Música Localizada em Sobral, Ceará, as Faculdades Intra representam um referencial em educação superior para a região norte do estado. Sua visão de futuro retrata o compromisso com a qualidade através de uma estrutura física moderna e um corpo docente altamente qualificado. Em 1999, começamos as Faculdades Intra. Inicialmente, com o curso de Teologia, bacharelado, livre. Posteriormente, em 2003, fomos credenciados pelo MEC. Outros cursos surgiram diante da demanda da região, como História, Pedagogia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Nutrição, entre outros, somando hoje 11 cursos, formalizando, portanto, um catálogo com os melhores cursos que o país oferece. O curso de Teologia oferecido pelas Faculdades Intra procura proporcionar uma sólida formação profissional fundamentada na competência teórico-prática. Apresenta uma visão geral da teologia cristã de maneira ampla, e não apenas numa única visão de nome nacional. É um curso reconhecido e autorizado pelo MEC. Nós já temos três turmas formadas. E o MEC, depois que assumiu esses cursos, ele mesmo diz textualmente que, embora os cursos de Teologia pertencem às igrejas, mas era também um patrimônio da sociedade, né? E eu me sinto extremamente feliz, eu já tenho dado aula na filosofia, no direito, né? Onde eu me sinto inteiro, integrado no curso de Teologia, né? Que, para mim, é o curso mais completo que tem, né? Quando eu penso numa teologia política, numa teologia social, numa teologia da libertação, numa teologia dogmática, numa teologia sistemática, numa teologia bíblica, e os meus professores, todos eles, são graduados em teologia e têm sua especialização naqueles que eles dominam muito bem. O curso oferece aos seus alunos oportunidades de ter acesso à complexidade das teologias nas diferentes culturas. Ainda contempla o eixo pragmático, privilegiando a formação deste profissional na área eclesiástica, acadêmica e social, atuando de forma efetiva na sociedade. A matriz curricular do curso de Teologia das Faculdades Inter atende perfeitamente à proposta dos parâmetros curriculares do MEC, né? As propostas que o MEC coloca para esse curso em nível nacional. A matriz, ela possui as disciplinas básicas do núcleo da teologia, além de outras disciplinas que visam a formação geral dos nossos alunos. Disciplinas essas da área da História, da Psicologia, da Sociologia e da Filosofia. Durante o curso, os alunos de Teologia se envolvem em atividades de estágio e práticas curriculares. A organização curricular oferecida pelas Faculdades Inter contempla as três dimensões exigidas pelo MEC. Núcleo fundamental. Nesse núcleo, se localizam as disciplinas que caracterizam um curso de Teologia. Núcleo interdisciplinar. Aqui, localizam as disciplinas que dialogam com a Teologia, como Filosofia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, entre outras. E, por último, núcleo formativo teórico-prático. Localiza-se as disciplinas que completam a formação do egresso, concedendo a competência, habilidades e atitudes pretendidas com o curso. Esse curso me doutou de capacidade, de habilidade, de tratar com a presença ou com a ausência de Deus no imaginário das pessoas. Sabe, pensando bem, em Isaías 45, 5, Deus nos escolhe para uma missão. Aqui no Inter, nós assumimos essa escolha de missão. Como pastor, eu quero dizer que o curso de Teologia é muito importante, pois nós andamos em busca de conhecimento. Cada dia que passa, nós precisamos nos reciclar, termos conhecimento. E o curso de Teologia tem algo muito importante na vida das pessoas, da comunidade, que é o conhecimento, que é trazer conhecimento para as pessoas. A partir do momento que eu adentrei na faculdade, eu tive a oportunidade de ter mais conhecimento da palavra de Deus e assim compreender não só o ser humano como a si próprio. Isso tem feito a diferença na minha vida como pessoa, como ser humano e também no meu ministério. As faculdades inta oferecem também aos alunos os recursos disponibilizados na biblioteca, que hoje já contam em seu acervo com mais de 9 mil títulos e quase 30 mil exemplares, além de uma estrutura agradável para estudo e o acesso à internet e pesquisa. A proposta do curso é desenvolver habilidades e competências capazes de preparar o profissional para o mercado de trabalho. Quando eu concluí meu curso de Teologia pelas faculdades inta, eu enviei meu currículo para esta instituição a qual estou trabalhando, para ser um dos professores de Teologia, que era o meu intuito. Fui aprovado no teste e hoje trabalho, exercendo a função de professor e também na parte da direção acadêmica, coordenando as turmas de Teologia. Diante de tudo isso, passamos a entender a contribuição que um teólogo pode oferecer a uma comunidade. Venha fazer Teologia você também! Vem! E então, o que você está esperando? Faça já a sua inscrição e venha para cá! Aqui é o seu lugar!